Chupa Chupa Se alguma mulher quer deixar de fumar Tenho nova receita, tem que se esforçar Agora inventei um novo Chupa Chupa Deixei o tabaco, é feito de fruta Já muita mulher o experimentou Qualquer uma delas, o tabaco largou Elas só querem o meu Chupa Chupa Seja de banana ou de outra fruta Elas adoram o meu Chupa Chupa Dizem é tão bom que pega no palco e chupa Elas só querem o meu Chupa Chupa Seja de banana ou de outra fruta Elas adoram o meu Chupa Chupa Dizem é tão bom que pega no palco e chupa Mas que rica ideia eu havia de ter Agora já posso os chupas vender Até na carteira elas vão poupar Deixem de fumar, comecem a chupar Já muita mulher o experimentou Qualquer uma delas, o tabaco largou Elas só querem o meu Chupa Chupa Seja de banana ou de outra fruta Elas adoram o meu Chupa Chupa Dizem é tão bom que pega no palco e chupa Elas só querem o meu Chupa Chupa Seja de banana ou de outra fruta Elas adoram o meu Chupa Chupa Dizem é tão bom que pega no palco e chupa Elas só querem o meu Chupa Chupa Elas só querem o meu Chupa Chupa Seja de banana ou de outra fruta Elas adoram o meu Chupa Chupa Dizem é tão bom que pega no palco e chupa Música Música Legenda por Sônia Ruberti